Música Fala galera, pessoal curte o canal Dicas e Pescas Voltando para o nosso quadro Mandaí Agora com a dica do nosso amigo Boris É isso aí, solta a vinheta Música Então galera, vocês já imaginaram fazer uma isca Usando uma colher Como essa aqui Então, é o que vocês vão ver agora Bora para a bancada Bom galera, agora a gente vai fabricar As nossas iscas a partir de uma colher Tá? Como mostrou aí as fotos do nosso amigo Boris Tá? A dele feita A gente vai usar essa, que é a de café Tá? Ó, pegando pelo meu dedo Aqui ó, pegou o anelar aqui ó Ele é quase aqui Tem a outra É um pouquinho maior Tá? Para quem quiser fazer uma isca maior Tá? Eu vou fazer pelas pequenas Como ele me mandou Que é essa daqui Aí você vai precisar da colher Né? Vai precisar Split ring Uma furadeira Tá? Uma broca de aço rápido Ok? É... Uma... Um alicate aí de... De bico Esse aqui ó Para poder colocar o split ring Ok? O martelo com o prego de aço Para fazer a marcação E basicamente é isso aí Tá? E logicamente que garateias também Duas Ok? Então vamos lá Primeira coisa que a gente vai fazer Né? Vamos marcar Para poder fazer os furos Tá? Então Vou fazer um fogo Bem no meio Bem aqui ó Este é um Aqui atrás Vai mais um Beirando aqui Ok? E aqui vai ter que ser dois furos Mais ou menos Aqui ó Que nem está lá no desenho Um mais para cá E um mais próximo Aqui assim Tchau Tchau pegar o split ring agora pra passar o segredo agora é se entortar aqui para o lado contrário para você conseguir passar isso aqui se não tem jeito de você passar o split ring tá e para ficar mais seguro não adianta tentar fazer com arame porque não vai dar certo então vamos lá ó passou coloquei o split ring dá uma ajustada só entortei pra caramba aqui para tentar achar o pulo do gato pronto aí tá você tem que entortar para dentro colocar de baixo para cima para poder ficar nessa posição aqui tá agora a gente coloca os outros são mais práticos e domínios trabalho cadê agora o perfeito aqui colocar um na frente que é para poder colocar o snap ficar mais prático aqui ó esse aqui é somente para colocar o snap esse snap esse split ring que estou usando aqui é o número 2 tá é um pouco maior é para ver que ele foi tão ele é tão maior mas também deu trabalhinho para colocar mas tá aí colocado aqui aqui também tá mais um aqui aqui ó pronto uma onde vai um e aqui vai outra tá então colocar agora as garateias vamos lá essa que já tava com um split ring mas se você não quiser colocar não tem problema mas ali é bom colocar fica melhor de evitar a briga aqui ok e a de trás tá aí tá aí a nossa isquinha feita com colher nosso amigo bóris confeccionada pois aí fica para teste em gente quiser testar aí o pessoal até eu mesmo vou levar aí para ver se os roubaros adoram essa isca aí ok fácil né galera agradecer de antemão aí o nosso amigo bóris tá pega a dica mandada para a gente aqui para todos os pescadores e é isso aí galera compartilha essa ideia aí curta a gente nossas plataformas aqui tá e se quiser se você perdeu algum quadro manda aí tô deixando o balãozinho de i card bem aqui para vocês aí é acompanhar os outros vídeos tá não esqueça de se inscrever no canal e daquele joinha para ajudar a gente aí valeu tchau tchau e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri